Nós vamos completar, nós vamos terminar aí essa série maravilhosa que durante quatro domingos temos trabalhado na nossa igreja o casulo, o casulo, esse lugar de transformação. E aí literalmente como casulo para uma lagarta existe a metamorfose, nós acreditamos nesse casulo que muitas vezes eu não projetei, eu não planejei, mas no fato de eu ter entrado e no fato de eu estar nesse casulo e aqui entre aspas, quem sabe uma área específica na sua vida, quem sabe em uma situação específica na sua vida você está muito bem na vida profissional, mas quem sabe tem um casulo, tem uma área que Deus quer trabalhar na sua vida. Enfim, essa mensagem para todo mundo que está no casulo, que já passou para o casulo ou que vai passar para o casulo vale a pena a gente repetir, lugar de transformação na perspectiva de Deus durante quatro domingos nós trouxemos nessa perspectiva, esse lugar que Deus quer transformar a minha vida. E essa transformação, no primeiro domingo, falamos que ela passa pelo conhecer, no conhecer, conhecer a nós mesmos e quando a gente conhece a nós mesmos, nós vamos perceber que somos seres humanos limitados e a gente conhece a nós mesmos, mas precisamos conhecer nesse lugar de transformação esse Deus que é todo poderoso e que faz o impossível, a gente se conhece como uma pessoa falha que a gente precisa nesse Deus que é santo, é poderoso, mas Ele nos ama e Ele desce e Ele vai na nossa humanidade e nos abençoa e nos transforma. A gente precisa conhecer esse casulo, lugar de transformação, é de autoconhecimento, mas também do conhecimento de Deus. Esse lugar chamado casulo, lugar de transformação, é um lugar onde também nós, nessa transformação, nós precisamos confiar, é um lugar de transformação que a gente precisa confiar na sua palavra, na presença dEle, nas promessas dEle, um caminho, um lugar de transformação chamado casulo que a gente precisa caminhar. Essa transformação que Deus vai nos fazer caminhar, obedecendo, servindo e adorando. Hoje eu quero, e nós vamos estar completando essa série do casulo na perspectiva de continuar. Você pode dizer comigo continuar. Vamos lá gente, continuar. Confiar, confiar, conhecer, caminhar, não. Conhecer, confiar, caminhar e agora continuar, continuar. E aí eu quero usar um texto com você, abra por favor ou acompanhe comigo, livro de Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Paulo, ele escrevendo essa carta, ele diz uma coisa interessante. E também nos gloriamos nas tribulações. E aqui, entre parênteses, na tribulação a gente vai chamar casulo, esse lugar onde Deus nos transforma. Nos gloriamos no casulo. Por que? No casulo. Porque sabemos que a tribulação, ou seja, o casulo produz o que gente? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. esse lugar de transformação, que Deus está dizendo o seguinte, se eu me permitir, se eu abrir o coração, se eu disser, Deus, eu estou nessa situação, eu entrei nessa situação, eu não planejei entrar nessa aula, eu não planejei entrar nessa classe, mas eu estou aqui, então Deus vai dizer assim, então eu vou transformar a sua vida. E Ele diz assim, que nesse lugar, Ele nos chama, assim, Paulo diz assim, ei, se você entender esse lugar, chamado casulo, e Ele chama tribulação, essa tribulação vai produzir na sua vida perseverança. Parece um negócio assim, que ele diz, não, peraí, não estou entendendo não. Como é que é? Problema, tribulação, vai fazer eu ser perseverante. E gente, quantas vezes no problema e na situação, na tribulação, a gente pensa em desistir. Quem já pensou em desistir aqui, levanta a mão, levanta a mão, gente, não é pegadinha não. Quem é ser humano aqui, e já pensou em alguma situação difícil da sua vida, você desistir. Quantas pessoas já desistiram, ei, ei, quantas pessoas já desistiram em problemas, em situações. E nesse lugar chamado transformação, nesse lugar chamado metamorfose, nesse lugar em que Deus quer me transformar, ele diz assim, olha, se você entender esse momento, se você compreender, você vai perceber que a tribulação vai produzir na sua vida perseverança. Mas você diz assim, pastor, não tem sentido. Ah, com certeza, Paulo que escreveu, ele não sabe o que é que eu estou passando. Paulo que escreveu, ele não sabe o que é dificuldade. E Paulo, com certeza, estava aí, quando escreveu isso aí, estava sentado lá numa ilha, tomando água de coco lá na Grécia, tranquilo, tranquilo, e escreveu isso. Gente, não. Ele tem autoridade para falar. E ele sabe que se eu confiar nesse lugar chamado casulo, nesse lugar onde Deus quer me transformar, nessa dificuldade, nessa situação que eu estou passando, nessa dor, que realmente é real, se eu confiar, algo que Deus vai fazer, esse lugar chamado transformação, deixa eu repetir, eu quero que seja impregnado no seu coração, casulo é lugar de transformação, Deus quer me transformar, transformar e Deus quer me transformar através dessa tribulação, dessa situação que eu estou passando, produzir na minha vida algo chamado perseverança. E aí, essa linha de raciocínio, quem é que está falando? Paulo. Mas Paulo tem autoridade para falar. Por quê, gente? Olha o que é que ele fala. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 27. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 27. Presta atenção. Ele diz assim, cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Gente, para o cálculo ficar tranquilo, quarenta açoites, vezes cinco. Meu amigo, o cabo apanhou muito. Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes foi golpeado com vara. Eu já apanhei muito na minha vida com sandália havaiana. Meu amigo, mas o cara apanhar com vara deve doer mais. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto a fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, ou seja, não judeus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. e muitas vezes fiquei em jejum, ou seja, eu não comi, suportei frio e nudez. E Paulo, ele diz assim, nesse lugar, algo que Deus produziu na minha vida foi perseverança. Porque, na perspectiva de Paulo, gente, olha o que é que Coríntios, ele escrevendo para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo está dizendo o seguinte, olha, essa situação, essa dor, esse choro, Paulo está sendo usado por Deus, está escrevendo para falar para mim, para você hoje, está dizendo o seguinte, ei, ei, você, você que está chorando, você que está sentindo dor, e é real, você, essa situação é real, Paulo diz assim, ei, mas na perspectiva de Deus, se eu permitir que Deus trabalhe na minha vida, Paulo diz assim, realmente doeu os açoites, realmente doeu as pedradas, realmente foi complicado as noites que eu passei, os perigos que eu passei, mas na perspectiva, no casulo, ele diz assim, essa leve e momentânea tribulação, gente, ele chama leve e momentânea tribulação, por quê? Porque na perspectiva de Deus, nesse lugar chamado casulo, ele diz assim, Deus produziu na minha vida algo fantástico, Deus me ensinou algo fantástico, eu não desisti, sabe por quê? porque nesse lugar de transformação, Deus trabalhou na minha vida, e algo aconteceu na minha vida, algo chamado perseverança, Deus colocou na minha vida, algo chamado perseverança, não é lógica humana, não é força do braço, não é intelectualidade, é presença de Deus, é presença de Deus, lembra-se, no casulo, eu conheço Deus, e eu me conheço, no casulo, eu sou tratado, para caminhar com Ele, no casulo, eu sou tratado, para conhecer o Senhor, confiar, conhecer, caminhar, nesse processo, Deus na minha vida, produz uma coisa, não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, porque em Deus, algo acontece na minha vida, e na sua vida, ei meu irmão, você vai ser melhor, você vai ser melhor, você vai ser mais sábio, você vai ser mais prudente, você vai ser, ei, não desista, quem sabe, a palavra para você, hoje é, ei, não desista, persevere, não pelo seu poder, não pela sua intelectualidade, mas pela presença de Deus, na tua vida, Ele vai segurar a tua mão, e vai dizer o seguinte, você vai olhar, e vai dizer, leve um momentâneo, porque existe uma glória de Deus, na minha vida, e na sua vida, nesse lugar chamado casulo, gente, eu fico maluco, olha o que Paulo escreve, no livro de Filipenses, esse lugar chamado casulo, Filipenses capítulo 4, versículo 11, 4,11, assim, não estou dizendo isso, porque esteja necessitado, e aqui o contexto, desse texto, Paulo recebe uma oferta, Paulo recebe uma ajuda, e ele diz assim, ei gente, muito obrigado pela ajuda, pela oferta que vocês me dão, mas vem cá, eu estou recebendo, isso estou agradecendo, é porque eu estou necessitado, não, não dizendo isso, porque eu estou necessitado, porque aprendi, adaptar-me, a toda e qualquer circunstância, e gente, ele diz assim, versículo 12, sei o que é passar necessidade, e sei o que é, eu ter fartura, aprendi o segredo, de viver contente, em toda, e qualquer, situação, eu aprendi, o segredo, de viver, contente, em toda, e qualquer, situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade, e aí, versículo 13, eu quero que você leia comigo, um, dois, três, todo mundo junto, vamos lá, bem alto, tudo posso, não, está muito fraco, está muito fraco, espera, vamos lá, um, dois, três, quando eu disser três, vai ser todo mundo, você vai, essa realidade na sua vida, você vai receber essa palavra em você, você não vai desistir hoje, por causa dessa realidade, quando eu contar de um até três, você vai gritar, você vai dizer bem alto, vamos lá, um, dois, três, mais uma vez, mais uma vez, no lugar chamado casulo, meu irmão, você vai perceber, que Deus, ele supre, Deus é poderoso, você precisa de uma coisa, meu irmão, você precisa de Deus, sabe por quê? Que a gente não desiste, no lugar chamado casulo, no lugar de transformação, a gente vai perceber, que Deus é suficiente na minha vida, que Deus é suficiente na minha vida, embora esteja doendo, mas se Deus estiver comigo, eu não vou desistir, embora esteja doendo, em Deus, eu vou ser suprido, eu vou ser suprido, eu vou ser suprido, no lugar chamado casulo, tudo posso, naquele que me fortalece, eu não vou desistir, porque tudo posso, naquele que me fortalece, se Deus estiver comigo, eu não vou desistir, eu vou perseverar, 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 eu não vou desistir, eu não vou desistir, se cair, eu vou me levantar, ei, eu não vou desistir, sabe por quê? No lugar chamado casulo, no lugar chamado transformação, Deus sabe muito bem, Jesus fala em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 19, ele diz assim, é na vossa, é o que gente? Vamos lá, é perseverando que vocês obterão a vida, a vida realmente é vivida, quando a gente persevera, e quem é que faz isso na minha vida e na sua vida? Ah querido, o remédio é bom, a terapia é bom, a conversa é bom, o abraço é bom, mas a gente não vai desistir, nós não vamos desistir, nós vamos perseverar, porque é Deus que vai segurar a minha mão, é Deus que está no controle da minha vida, é Deus que está no controle da minha vida, tudo posso naquele que me fortalece, na tribulação, levanta a tua mão e diz, tudo posso naquele que me fortalece, na dor, levanta a tua mão e diz, tudo posso naquele que me fortalece, no choro, levanta a tua mão e diz, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor está doendo, eu estou chorando, isso aqui, Senhor meu Deus, oh Pai, eu não sei como agir, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou ser suprido, se o Senhor estiver comigo, algo vai acontecer, uma glória poderosa de Deus vai acontecer, e eu não vou desistir, de glória a Deus, de glória a Deus por isso. Continuar na perseverança, continuar com perseverança, tribulação que gera perseverança, continuar com caráter aprovado, diga comigo, caráter, com caráter aprovado. Paulo fala, uma perseverança, mas para que eu tenho que perseverar, agora que você vai começar a compreender, por que eu preciso perseverar? Para você passar no Enem, você tem que estudar muito, e você tem que fazer uma prova. Prova, você é médico, termina a medicina, vai fazer residência, você estuda bastante, mas para fazer o que você quer, uma residência, você precisa passar por uma? Vocês já entenderam gente, se nós queremos ser aprovados por Deus, quem quer ser aprovado por Deus, levanta a mão. Nesse lugar chamado casulho, assim, persevere, mas persevere, porque Deus quer trabalhar algo na minha vida e na sua vida chamado caráter. Deus quer provar o nosso caráter, e Deus quer aprovar o nosso caráter. Gente, o que é caráter? Eu vou falar uma outra coisa, que às vezes é, na nossa sociedade é mais simples, reputação. Reputação é fazer a coisa certa quando todo mundo está vendo. Reputação é fazer a coisa correta quando é para sair no Instagram. É para fazer a coisa correta, eu vou fazer, todo mundo está vendo porque está no Facebook. Caráter é fazer a coisa certa, é decidir pelo certo quando ninguém está vendo. Deus tem algo maravilhoso na minha vida e na sua vida. Eu vou lhe provar uma coisa, pela palavra de Deus. Deus, Ele jamais vai querer provar, jogar uma prova na minha vida, e aprovar o nosso caráter jogando coisa ruim. Não é de Deus, gente. Ei, eu quero lhe provar. Vamos lá no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu quero que você vá lá comigo. Ei. Versículo 13. Assim. Versículo 12, por favor, vamos lá no 12 primeiro. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E aí no versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. E o que, gente? Ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido da luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O Lucas disse uma coisa interessante. No versículo 16, ele diz assim, meus amados irmãos, não se deixem enganar. 16. Não se deixem enganar. Quando você olhar na Bíblia, presta atenção. Algumas palavras, como as de Jesus, quando Jesus disse assim, Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo. Não é que ele quer chamar o que ele já disse. Ele quer chamar a atenção daqui para frente. Em verdade, em verdade. Eu disse uma coisa, mas em verdade, em verdade, vos digo. Presta atenção depois. Foca depois. Se ele disse coisas maravilhosas antes, Quando ele disse assim, em verdade, em verdade, diga. Ele disse assim, isso aqui é que vai fazer a diferença. Quando Tiago diz assim, ei, irmãos, não se enganem. Ele falou coisas maravilhosas, lógico que falou coisas maravilhosas. Mas o que ele vai falar, é que a gente precisa prestar atenção. O que é que ele fala depois? E é isso que eu quero que você, a base, diz assim, Deus não prova a gente com coisa ruim. Deus não lança coisa ruim para a minha vida e para a sua vida para testar caráter. Por quê? Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. Perseverança produz caráter aprovado. Caráter aprovado, são provas que eu passo na minha vida, que Deus quer testar o que tem no meu interior, as intenções do meu coração. Então, não diga, jamais, não abra a sua boca e diz assim, pastor, ainda bem que Deus tirou tudo de mim. Eu tinha um jatinho, eu tinha cinco casas, eu tinha casa de praia, Deus tirou tudo. Eu sou quebrado hoje por causa de Deus, mas graças a Deus que eu estou na igreja. Você quebrou, meu irmão, porque é decisão sua. Deus não lança coisa ruim na tua vida. Não se enganem, toda boa dádiva vem de Deus. Deus quer, Deus quer, Deus quer. Ele deseja coisa boa, Ele vai mandar coisa boa. Agora, como é que Deus prova? Meu irmão, eu lá sei como é que Deus faz. Embora as nossas decisões levem a gente a fazer coisa que não agrada a Deus, provérbio diz uma coisa, Salomão diz uma coisa assim, o homem toma as suas decisões e erra, e depois culpa a Deus. Enfim, pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, Paulo diz o seguinte, mas Deus é misericórdia, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo a sua vontade. Pois de antemão Ele conheceu e os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Ele quer que você persevere, mas Ele quer que você persevere, porque Ele quer coisas maravilhosas, Ele tem dons maravilhosos, Ele tem dádivas maravilhosas, Ele tem honra para ti, Ele quer te exaltar, Ele quer te botar em coisas maravilhosas, Deus quer ter riquezas, Deus tem abundância para a tua vida, mas isso só vai acontecer quando você tiver um caráter provado e aprovado por Deus. E Deus vai usar todas as coisas, embora eu venha errar, embora eu tome decisões certas, Deus vai usar essas coisas para que o meu caráter e o seu caráter realmente seja trabalhado por Deus. e quando o meu caráter é trabalhado e aprovado por Deus, quando Deus colocar coisa na minha vida e Deus começar a perceber que na minha vida, eu e você, o meu interior, as minhas decisões são decisões corretas, embora ninguém veja, Deus está dizendo assim, esse menino está preparado, esse meu filho está preparado, essa vida está preparada. Ei gente, não é uma transformação para qualquer coisa, é uma transformação para coisas maravilhosas, tremendas, Deus quer te dar coisas tremendas. Deixa eu contar uma história para você. Provar. Nós estamos fazendo, em julho, vamos fazer 17 anos na igreja. 2004, 2005, eu recebi um convite para ir fazer um treinamento no Instituto Haggai, um centro de treinamento, um dos maiores do mundo na questão de liderança. Eu ganhei esse curso, passei quase um mês, tudo pago por eles, a gente passa por um teste, e aí eu fui para Maui, no Havaí, eles têm um hotel maravilhoso, um centro de treinamento, passei um mês lá, voltei, e aí tomei a decisão, depois ali do Haggai, tomei a decisão de sair da Marquise, eu era controle da Marquise, e assumir a igreja de tempo integral, foi assim um momento muito, muito importante na nossa vida, foi uma decisão muito importante na nossa vida. Por que eu estou contando isso, gente? porque vocês sabem da nossa história, se você não souber da nossa história, eu e a Nenê, 2001, nosso projeto, 2000 para 2001, era a gente morar fora, comecei a fazer alguns contatos, mandar currículo, comecei a conversar com algumas pessoas, estava com esse planejamento da gente morar fora, e aí talvez eu iria, nós iríamos para o México ou para os Estados Unidos, nosso projeto era morar fora, nossos filhos, estudar na faculdade, e aí passar alguns anos, e aí minha base voltar, e aí como CEO, como presidente de uma grande empresa, e fazer minha base em Rio-São Paulo, e aí vamos servir a Deus desse jeito. Mas 2001, esse plano foi completamente mudado, e nós iniciamos a videira, esse era o projeto de Deus. Mas por que você está contando isso, pastor? O que tem a ver com o Haggai? Porque depois que eu voltei do Haggai, passou um tempo, eu recebi uma ligação, não sei se eu contei para você, eu recebi uma ligação do diretor do Haggai Nacional, e ele disse assim, Costa Neto, você pode ter um tempo aí para conversar? Eu acredito que naquele momento o céu parou e ficou assim como vocês estão. porque o convite foi. Nós estamos convidando você, Costa Neto, para você morar no Havaí, ser o nosso gerente do hotel, do centro de treinamento, ou seja, nós queremos que você venha trabalhar para a gente, seja o gerente do centro de treinamento aqui no Havaí. Gente, ganhar em dólar e com a minha família morar no Havaí, horrível. Caráter provado e aprovado. Gente, naquele momento eu peguei ali mesmo, eu nem orei, não precisei orar não. Eu disse assim, Ebenésio, muito obrigado, disse para o Piquet de Lique, eu me sinto honrado dele ter lembrado o meu nome, mas eu conheço o meu tempo, o meu tempo é Fortaleza, o meu tempo é essa cidade, eu sei que Deus me chamou para estar nessa igreja, gente, a igreja tinha 200 pessoas. Por oito anos, eu e a Nenê, por oito anos, abdicamos de uma vida aparentemente, como se chama, segurança, por oito anos, nós passamos a ganhar um terço, um terço do que eu ganhava na marquise, nessa igreja. Sabe porquê, gente? Porque com certeza os céus estavam dizendo assim, eu quero provar o coração desses meninos, eles querem dinheiro ou poder? Eles querem título? O que é que eles querem? O que é que eles querem? O que é que eles querem? Gente, deixa eu falar uma coisa, dom e talento podem nos levar a um púlpito, só caráter nos sustenta. Boas conexões podem fazer você abrir um negócio, mas só caráter vai te sustentar. amigos podem te apresentar e você ganhar um grande projeto, mas só caráter vai sustentar você nesse grande projeto. Deixa eu falar uma coisa, querido, eu tenho absoluta certeza que naquele momento eu passei no teste, eu e a neném, eu louvo a Deus, gente, porque quando a gente é aprovado por Deus, gente, deixa eu te falar uma coisa, se naquele dia eu não tivesse sido aprovado, eu não ia conhecer você, se eu não tivesse passado no teste, eu não estaria aqui hoje. Persevere, querido, mas deixa Deus trabalhar na tua vida, Deus está apertado, o negócio está complicado, o negócio, pastor, está doendo, Deus está dizendo assim, filho, desiste não, eu estou arrancando coisas que não é de mim na tua vida, o meu projeto para ti é grande, mas eu, você não sabe que tem mentira em você, deixa eu arrancar essa mentira, você está pedindo esse projeto, mas antes de dar, deixa eu te falar uma coisa, eu quero arrancar essa vaidade, porque com vaidade, você não vai conseguir vencer com essa vaidade, ei, Deus tem projeto maravilhoso, mas deixa Deus arrancar essa soberba da tua vida, porque o que Deus tem para a tua vida, soberba, não vai te sustentar, ei, você está doendo, é questão de um sentimento, de um relacionamento, Deus está dizendo assim, ei, sabe por que você ainda não casou, sabe por que não deu certo esse sentimento para ti, porque você precisa, antes de casar, Deus quer arrancar essa prostituição, esse espírito de adultério que existe na tua vida, Deus quer fazer coisas maravilhosas na tua vida, persevere, mas persevere, para Deus arrancar toda mentira, Deus arrancar toda, toda inveja, Deus arrancar qualquer projeto maligno da tua vida, você ser aprovado por Deus, e depois que você for aprovado por Deus, você vai ver a glória do Senhor, você vai ver a mão do Senhor, você vai perceber que caráter não é força, caráter não é produzido por uma decisão própria, caráter é produzido por uma presença chamada Espírito Santo de Deus, caráter é produzido na nossa vida por uma coisa chamada Palavra de Deus na nossa vida, caráter é produzido na nossa vida quando a gente está nesse lugar onde a gente diz Deus arranca tudo, tira tudo, Senhor, me muda, Senhor, me transforma, então Deus vai dizer assim, então deixa eu fazer e o que vai fazer ninguém consegue fazer, porque eu posso tomar banho, eu posso me arrumar, eu posso parecer bonitinho, mas meu irmão, se tem algo que só Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, chama-se transformação de coração, transformação de caráter e eu quero declarar sobre a sua vida, esse lugar chamado casulo, Deus vai arrancar todo o mal, Deus vai transformar o teu caráter, Deus está produzindo na sua vida a pessoa de Jesus em você e você vai ver a glória de Deus. Continuar com caráter aprovado, continuar com esperança, continuar com esperança, deixa eu ler uma história para você, vá comigo no livro de Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, outra quarta, Paulo, a partir do versículo 18, Romanos 4, estão comigo gente? Está sendo bom para você? 20 pessoas, está sendo bom para você? Romanos 4, 18, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem enfraquecer na fé, olha a junção, esperança e fé, sem se enfraquecer na fé, versículo 19, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua, diga comigo, fé, vamos lá gente, fortalecido em sua, fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, vamos lá, vim de raciocínio aqui, casulo, mudar lugar de transformação, continuar, continuar nesse lugar de transformação, porque Deus quer produzir perseverança, na perseverança eu ganho a minha alma, na perseverança eu sou suprido por Deus, é quando eu sou suprido por Deus, eu vou perseverar, perseverar para quê? Para ter um caráter aprovado e ser transformado para coisas gloriosas de Deus, casulo, não é para a gente ser bonitinho, casulo, não é para a gente ser cheirosinho, casulo, é para a gente ter uma transformação de caráter, perseverar para ser provado e aprovado no caráter e o quê? Esperança, uma transformação que produza esperança, uma coisa importante, você leu no texto, diz assim, o texto ele é claro diz assim, Abraão contra toda esperança em esperança creu, Abraão, como é? Contra toda esperança em esperança creu, contra toda esperança em esperança creu, esperança creu, em fé, parênteses, Jesus chegou um dia ele disse assim, eu deixo vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar, então existe uma paz do mundo secular, humana e existe uma paz que vem de Deus, fecha aqui o parênteses, você vê no texto, Abraão dizendo assim, contra uma esperança, eu usei uma esperança aqui, então existe uma esperança normal, secular, natural e existe uma esperança que é produzida no casulo e o que é essa esperança que é produzida nesse lugar chamado casulo, nesse lugar chamado transformação, é uma esperança que é fundamentada na fé, então, o que é que eu quero dizer? fé é o fundamento e quando eu tenho o fundamento da palavra e da promessa de Deus, a fé é o fundamento, a esperança é o sentimento, gente, na transformação eu preciso de esperança, porque eu posso até ficar sem respirar, mas sem ter esperança eu não consigo, alguns minutos o homem consegue ficar sem respirar, sem comer, mas o homem não consegue viver sem esperança, gente, e aí o que é que é que eu quero terminar essa noite, ei, a esperança de, a esperança de Abraão, era a esperança que era a realidade, a esperança que ele lutou contra outra esperança, essa esperança que é fundamentada na fé, estar lutando contra essa esperança, que esperança é essa? Realidade, a minha realidade é, eu tenho 100 anos, sou velho, a minha realidade é o que? Minha mulher é velha, ela não consegue ter filho, a minha esperança é o que? Ei, quem sabe você está numa esperança de dizer o seguinte, pastor, a minha esperança acabou, sabe por quê? Porque o médico disse isso, porque o resultado do exame foi esse, porque a minha realidade é essa, porque, porque a minha realidade é essa que é a minha realidade, o Lucas hoje pregou hoje, nove, onze horas, o Lucas voltou a pregar, glória a Deus, gente, momento difícil que eu e a neném a gente passou, ele fazendo coisa completamente contrária às coisas de Deus, aos projetos de Deus, e eu e a neném, a gente sabia, era a realidade, estava lá, tinha foto, o pessoal comentava, e eu e a neném dizia sim, mas nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos nisso, essa é a realidade, mas existe uma esperança, baseada na promessa de Deus, essa é a realidade, mas nossa realidade é aquela que Deus diz, aquela que Deus diz, aquela que Deus diz, aquela que Deus diz, ei, é no fundamento, gerando em nós, o que gente? Algo chamado sentimento, uma força sobrenatural, na transformação que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, está dizendo o seguinte, ei, ei, a medicina disse ponto final, a física disse ponto final, a lógica disse acabou, ei, o tempo disse, não tem jeito, as pessoas estão falando, ei, vai embora, ei, eu quero dizer o seguinte, se você se permitir hoje, persevere, deixa Deus mudar o teu caráter, e sabe o que vai acontecer com você? Deus vai produzir na sua vida, algo chamado esperança, e você vai olhar para a realidade e dizer o seguinte, realmente, essa é a realidade, mas eu não ando naquilo que eu vejo, Paulo diz assim, nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos é temporal, mas andamos pelo aquilo que nós não vemos, pelo aquilo que nós andamos é eterno, deixa de falar uma coisa querido, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que você entre em um nível maravilhoso de esperança, sabe por quê? porque nessa noite o Espírito Santo está sendo derramado no seu coração, ei, a lógica está dizendo é assim, mas Deus ainda não deu ponto final, todo mundo está dizendo, mas eu quero que você entre em um nível de fé, em um nível de esperança, na promessa de Deus, Deus falou, meu irmão, então se Deus não deu ponto final, vai acontecer, se Deus não disse e acabou, é porque não acabou, ei, se na lógica bateu impossível, Deus disse para mim, tudo é possível, eu quero declarar sobre a sua vida, neste lugar chamado casulo, Deus vai colocar na sua vida um sentimento sobrenatural, uma esperança derramada no seu coração pelo Espírito Santo de Deus, baseado na convicção, nas promessas da palavra de Deus, você vai a um nível maior, a um nível maior, eu quero convidar você desde a última fila até a primeira, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, aqui no meio, a gente levantar em adoração, eu quero convidar você a ir além, a ir além, a se deixar ser trabalhado por Deus, a se deixar ser transformado por Deus, abrir o seu coração e você vai perseverar, Deus vai arrancar tudo aquilo que não presta, Deus vai mudar o teu interior, Deus vai produzir na sua vida uma esperança, uma esperança jamais vista, leva-me além, leva-me além, leva-me além, leva-me além, mais profundo, de intimidade, contigo, ó Senhor, leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, você pode levantar a tua mão e a tua boca e dizer leva-me além, leva-me além, na perseverança, leva-me além, na transformação de caráter, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, leva-me além, leva-me além, você pode pedir a Deus, leva-me além, na esperança, na fé, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.